Esse é Ciro Gomes, seu candidato a presidente, foi em terceiro lugar. O que é que se pode esperar agora daí pra frente do governo de transição de Bolsonaro? O que é que você espera dessa descrição toda fundindo, reduzindo o ministério? As indicações não são positivas, mas é preciso que a gente lembre que ele foi eleito pela maioria do povo brasileiro e que o Brasil merece que ele faça o melhor possível. A mim cabe um papel de vigilante na oposição. Foi o lugar de muita honra que o povo brasileiro me deu. Mas eu sou um tipo de oposição diferente de um certo tipo que quer ver o circo pegar fogo. Eu não. Eu desejo muito que ele acerte a mão, que ele possa fazer o melhor possível porque o povo brasileiro está muito machucado, muito sofrido. E, de nossa parte, nós vamos dar um tempo e vamos cobrar na sequência. O senhor reitera que é uma terceira via uma oposição diferente do que fez? Completamente diferente. Nós precisamos fundar no Brasil um campo que seja coletivo, baseado em ideias e não num caudilismo corrupto e corruptor. E com relação ainda ao governo, essa redução de ministérios é fundamental, o senhor acha? Isso virou uma lenda no Brasil. O Temer já fez isso e, no fim, você acaba misturando alho com bugalho. Por exemplo, eu fui ministro da Integração Nacional. Ouvi falar que eles vão fundir o Ministério das Cidades e o Ministério do Turismo. Só para você ter uma ideia, o Ministério da Integração Nacional é responsável pelos perímetros de irrigação, pela defesa civil, pelo desenvolvimento regional, pela Sudene, pelos fundos constitucionais e agora ficaria responsável mais pelo desenvolvimento urbano e mais pelo turismo, que é uma atividade que tem um potencial extraordinário. Evidentemente, uma coisa dessa não pode dar certo, embora haja toda essa lenda de que é preciso diminuir o Ministério. O que é preciso fazer é diminuir as estruturas e os buracos por onde se esvai o dinheiro público. Mas é o Super Ministério da Economia, não é isso? É outra coisa que também vai dar muita dificuldade, porque, veja bem, indústria e comércio tem a tarefa de estimular o desenvolvimento do comércio exterior e, portanto, trabalha para fomentar a indústria. O Ministério da Fazenda, naturalmente, especialmente no meio de uma crise como essa, precisa arrecadar. E isso tem uma contradição aí. Quando você junta a isso o planejamento, que é um órgão de controle do orçamento, você praticamente entrega o poder da Presidência da República inteira na mão de uma pessoa só, que desta vez é o Paulo Guedes, que não tem nenhuma vivência no setor público. Ou seja, tomara que dê certo, mas a probabilidade é pequena.